Limitando com o novo colosso O ocidente do imenso Brasil Eis aqui sempre flor, marco grosso Nosso verso glorioso e gentil Eis a terra das minas nascantes Eldorado como outros no mar Que o valor de mortais bandeirantes Conquistou ao feroz Paiaguá Salve terra de amor, terra de ouro E sonhar a moreira cabral Chová o céu dos teus dons, oh tesouro Sobre ti, bela terra natal Chová o céu dos teus dons, oh tesouro Sobre ti, bela terra natal Terra noiva do sol, linda terra Aqui lá no teu céu todo azul Beija ventas no louro da serra E abençoa o cruzeiro do sul No teu verde planalto escampado E nos teus pantanais como o mar Vive som aos milhões o teu grado Em mimosas pastagens sem bar Salve terra de amor, terra de ouro E sonhar a moreira cabral Chová o céu dos teus dons, oh tesouro Sobre ti, bela terra natal Chová o céu dos teus dons, oh tesouro Sobre ti, bela terra natal É minha vida 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 natal Palmas mil são teus ricos florões E da palma e da flor vinde goza Ao pulei sempre os virgens serbões O diamante sorri nas manharas Dos teus rios Dos teus rios que jorram o afluz A ulea branca das águas tão claras Em cascatas de força e de luz Salve terra de amor, terra de ouro Que sonhar a moreira cabral Chuva o céu dos teus dons, oh tesouro Sobre ti, bela terra natal Chuva o céu dos teus dons, oh tesouro Sobre ti, bela terra natal Dos teus bravos a glória se expande De dourados até por o mar O mundo deu-te renome tão grande Porém mais nosso amor te dará Ouve, pois, nossas juras solenes E fazemos em paz e união Teu progresso imortal como a fênix Que ainda atingirou teu nobre Brasil Salve terra de amor, terra de ouro Que sonhar a moreira cabral Chuva o céu dos teus dons, oh tesouro Sobre ti, bela terra natal Chuva o céu dos teus dons, oh tesouro Sobre ti, bela terra natal Grupo o céu dos teus dons, oh tesouro Terrificio da terra natal Lubificación, advocacia, espíritu Obrigado.